Fala galera, beleza? Eu sou Yuri Fox e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bem, e como ontem saiu o novo Jet Jaguar, então estamos aqui com ele. Esse bicho tá muito bonito, tá igual do jogo, do jogo não, da série. Quer dizer, eu vi as medidas dele ontem. Ontem, se não me engano, ela tá com 100 metros de altura. Como dá pra ver, tem 5 ataques, mas eu vi que eu não faço ideia do que se lembra. Aqui é o primeiro ataque. Primeiro ataque. Pera aí, só um minuto. Avis é que a eliminação ali tá meio zoada, mas... Segundo ataque. Esse bicho tá forte. A lança tá muito bem feita, o modelo tá bem feito. Terceiro ataque. Que é um investida pra frente e não para. Quarto ataque. Eu sei que ele faz esse ataque no A7, eu não lembro quando. É só uma leveza. É um investido. É um investido. Não é bem rugido, mas quem acha que acertou isso pra cima? Tem até a válvula do mundo. Tá entre as mãos da terra. E o T. E aí, vamos lá para Tóquio, chegamos em Tóquio, tem um meca-voteu ali, que tem muito triste. Aquele meca tá ruim, e eu agitei o problema pra minha luz, isso é ruim, deixa eu ficar batando ali mesmo. E aí, peraí, cara, olha o leptospirose. Não Não o que é um grande de ataque super lindo que eu vou dizer eu vou dizer que é um grande Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou deixar aquela luta terminada e eu vou lutar com o vencedor. 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 Obrigado.